Boa tarde, crianças, tudo bem? Lá na lição de português, na apostilhinha, a gente vai aprender sobre bilhetes, tá bom? Então, olha lá, no texto é segredo, o personagem recebe bilhetes do colega Daniel. Vamos voltar lá para a gente lembrar dos bilhetinhos que ela ganhava do amigo dela? Convidando ela para lanchar junto, convidando ela, né? Olha lá, para emprestar as coisas, né? Isso aqui são bilhetinhos, tá? Vocês costumam escrever, a mamãe também costuma escrever. Repara nesse bilhete aqui, ó, de outra pessoa. Camila, passei em sua casa para pegar os livros de ciências. Como você não estava, sua mãe me deixou procurá-los no seu quarto. Vou começar a pesquisar e amanhã a gente se encontra para terminar. Não se esqueça de levar para a escola a cartolina e as canetinhas. Até mais, Giovana, tá? Então, olha lá, a Giovana escreveu esse bilhete, não foi? Quando a gente assina, a quem escreveu? Camila, é para quem é que está mandando esse bilhete? Para quem que é esse bilhete? Para Camila. Quem escreveu? Foi a Giovana. Então, vamos interpretar quem escreveu o bilhete? É a assinatura, quem assinou? Giovana. A quem o bilhete se destina? Ou seja, para quem que é esse bilhete? Para Camila. Quando a mensagem foi escrita? Tem uma data aqui, vocês conseguem observar? Muito bem, de 27 do 5. 4. Os bilhetes costumam ter uma expressão de despedida. Qual é a expressão de despedida no bilhete? Ou seja, tchau, até mais, até logo. Qual é? Vamos observar? Qual é a despedida? Até mais. O bilhete trata de um assunto. Familiar? É de família? É escolar? Ou é profissional? Ou é de amizade? Hum? Olha só, ela está falando sobre livro. Ela está falando que ela vai começar a pesquisar, porque acha que tem uma tarefa de casa. É para levar cartolina na escola. Então, olha lá. O assunto é escolar. Tá bom? Se Camila estivesse em casa, seria necessário que Giovana escrevesse o bilhete? Então, se a Camila estivesse, você acha que ela ia precisar escrever esse bilhete? O bilhete? Não. O bilhete nós escrevemos para quando a gente quer avisar alguém que não está presente, certo? Que vai ler depois. Você sabe para que servem os bilhetes? Assinale a opção correta. Para narrar uma história, ou seja, contar uma historinha? Não, né? Para divertir as pessoas? Eu fico escrevendo bilhete para divertir? Ou para dar um recado a alguém? Muito bem, para dar um recado. Lê as informações? Abaixe. Com base no bilhete? Lido. Assinale apenas aquelas que se referem às características desse texto, ou seja, o bilhete. Primeiro. A mensagem escrita nele costuma ser longa? Então, quando a gente vai escrever um bilhete, é um texto enorme? Acho que não. Então, não coloca X. A mensagem escrita no bilhete é geralmente curta e breve? Sim, muito bem. Coloca X. É escrito de uma maneira parecida com a forma de falar? Parece que ela está falando com a amiguinha dela aqui? Sim. É bem tranquilo, não é? Não precisa ser formal, um jeito de falar mais difícil. A linguagem complicada é difícil de entender? Não, né? É um texto que não pode ser assinado? Ele precisa ser assinado, senão eu não sei para quem é que escreveu. Então, isso também está errado. É um texto que costuma ser assinado? Muito bem, sim, professora. Tem que ser assinado. Tá? Aqui, atividade de produção. O que vocês vão fazer? Vocês aprenderam como que se faz um bilhete, certo? Agora, é sua vez de produzir um. Escreva para um colega de sala que será sorteado pelo professor. Bom, então, como a gente não está na escola, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um bilhete para a mamãe, tá? A gente não vai fazer essa atividade como se fosse um colega de classe. A gente vai fazer com a mamãe, tá? Vamos começar? Ó, vamos copiar desse daqui, ó. O nome da pessoa aqui. Como é para a mamãe, eu só escrevo assim, ó. Mã Mãe Mãe Vírculo Aí, aqui é um parágrafo. Vocês vão falar sobre o que vocês vão falar para a mamãe. Vamos falar para a mamãe que a gente está na casa da vizinha, brincando. Pode ser? Ó, vocês estão em casa só com a vovó, tá? Só que a vovó está deitadinha lá assistindo televisão e a mamãe está para chegar. Aí você fala assim, bom, eu vou avisar a mamãe para ela não ficar preocupada, porque eu estou lá na vizinha da frente. Então, escreve assim, ó. Mamãe, estou na casa... Aí escreve o nome do amiguinho de verdade, do, sei lá, Joãozinho, na casa da vizinha da frente, né? Do Luizinho, tá? Não se preocupe, um beijo, assina, tá bom? Então, o que eu quero que vocês coloquem? Eu quero, opa, eu quero que vocês coloquem, ó, a mamãe que já colocou, parágrafo, letra maiúscula e coloca. Estou brincando na casa do Joãozinho, não se preocupe. Um beijo e escreve o nome de vocês e a data, tá bom? Pode ser assim. Façam aqui, bem pouquinho, não precisa ser enorme, tá bom? Ou se você quiser escrever para uma outra pessoa, vocês escrevam, tá bom? Aqui a gente não vai fazer essa atividade, tá bom? Você também receberá um bilhete. Não porque a gente não está na sala de aula, a gente vai fazer um bilhetinho para a mamãe só, combinado? Não porque a gente não está na sala de aula, a gente vai fazer um bilhetinho para a mamãe só, combinado? Então, vamos lá. Obrigado.